Pra chorar em alemão, mano. O que dificultou mesmo foi essas curvas, hein? Atenção, senhores passageiros! Chegamos. Nossa, velho. Não! Que que foi isso, mano? Não, calma. Vou perder o voo. Não, nem que a pau, velho. Eu tava vendo a linha de chegada. Eu vou perder o meu voo. Não, nem que a pau. Eu odeio desde o começo! Ó. Olha a clipada aqui, família. Vamos ver se essa corrida aqui vai ser nervosa. Bicho, eu acho que bugou aqui pra alguém, hein? Bugou aqui pra rapaziada. Vou mitar. Ah, eu ia mitar, velho. Rapaziada, vai ser difícil, hein? Vai ser complicado demais. Rapaziada, é complicado.